Programa Coração Sertanejo, oferecimento agro-rural, de tudo para a sua fazenda. Santo Trigo, panificadora e delicatessen. Restaurante Terra Branca, nem almoçar na fazenda. Piso e Companhia, direto da fábrica pra você. Alô, gente de casa! Bom dia! Bom dia, compadre Zé Duque! Bom dia, compadre PC, todo o pessoal do Coração Sertanejo, aonde o Coração Sertanejo alcançar. Que Deus dá muita felicidade, muita alegria pra todo mundo, que esse programa é bom demais, gente! É isso aí! Hoje nós estamos aqui no Recanto das Aves! Muita gente boa chegando por aqui, compadre Carlos, compadre Expedito, compadre Sonim. E vocês vão aguentar as pontas aí, porque hoje o programa vai ser bom. Muita novidade no Coração Sertanejo, que está começando agora aqui na Band, pra 103 cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais. Como você pode ver, já chegamos por aqui com muita vontade de cantar e de falar hoje, né, compadre? Daqui um bocadinho, aguenta as pontas por aí, que nós já está abortando! Até já! Agro Rural Comércio de produtos agropecuários, rações, ferramentas, adubos, utilidades domésticas e medicamentos. Agro Rural Avenida Getúlio Vargas, 4734, bairro Santo Inácio Carretas Trianon Bonita, prática e funcional Transporte sua carga com mais tranquilidade Carretas e Rebox é Trianon Seja bem-vindo a Piso e Companhia Aqui garantimos o menor preço e entregamos em toda a região Piso 45 por 45 extra A partir de 10,98 o metro Com 5 anos de garantia Churrasqueira Souza O menor preço é na Piso e Companhia Avenida Floriano Peixoto, 3570 João Naves de Ávila, 3883 Seja Ismundo Pereira, 1824 Piso e Companhia da Floriano Peixoto, 3570 Passa aqui, vem pra cá Santo Trigo Panificadora e Delicatecem Pães, doces, tortas, salgados e quitandas caseiras Panificadora e Delicatecem Santo Trigo Rua Elmiro Gonçalves Pinto 162 no Cazeca Panificadora e Delicatecem Santo Trigo Excelência em tudo o que faz É, cumpade A chava carneira agora tá cheio de chaves Tecnologia que não falta, né, cumpade Olha, Zébio, essa aqui é da Queno Não é Queno não, cumpade Olha, cê vê Quenzo, cumpade É, olha que chave Tem outra, cumpade Tem outra, essa aqui é da mamãe Vê, piquei Mamãe não, cumpade É papai Olha, Zébio E essa aqui, ó Da capivara Não, cumpade É paca Paca É, treino Trava carneira Essa é a melhor que Zébio Travou, tá travado Pronto Acabou Trave nove, neném Agora em Uberlândia Você tem mais uma opção em gastronomia? Conheça o mais novo restaurante Com os mais solicitados pratos da comida típica mineira e goiana Restaurante Terra Branca Vem almoçar na fazenda Acompanhado, é claro, com a boa música sertaneja ao vivo Bora almoçar no restaurante Terra Branca? Vida boa Então venha Restaurante Terra Branca Estrada Terra Branca Abaixo do Anel Viário Leste No fundo do bairro Ipanema Ah, já estamos atendendo aos domingos e feriados Vida boa Bom dia, você que acompanha o programa Coração do Rio Sertanejo Estamos aqui no Caspés Com muita honra que estamos recebendo você aqui, PC Você que já esteve aqui há algum tempo, né? Já participou aqui de eventos aqui do Clube Caspés Quero dizer a sociedade Uberlândia Estamos renovando o Clube Caspés Nossa meta é deixar esse clube aqui o melhor do Brasil Porque em área é o maior da América Latina É um clube que tenha esse verde maravilhoso Sociedade que não conhece o Clube Caspés Venha conhecer, estamos fazendo o convite Porque estamos renovando em várias áreas que ele oferece Que é o esporte, o lazer para as suas crianças Você que gosta de uma sauna Você que gosta de jogar um futebol De aeromodelismo, do kart De atirar Todos esses esportes nós oferecemos aqui no Clube Caspés E vamos colocar tudo em atividade Como já colocamos alguns A diretoria está trabalhando para isso Agradeço muito, PC Você ter vindo aqui Relembrar o seu passado aí Do churrasco que você fazia aqui no Clube Caspés Convido a todos que curtem seu programa Coração Sertanejo Para vir para o Clube Caspés Estamos de portas abertas para receber todos vocês Alô Família Sertaneja 13 de Março no Caça e Pesca Espero vocês lá Alô Cumpade, alô Cumpade Estamos de volta no comercial Você está na Band E no Coração Sertanejo E nós fazendo a sua alegria Nesta manhã maravilhosa de domingo Este ano nós trouxemos vários artistas da música sertaneja Mostrando que o trabalho deles está sendo muito valorizado E nós aqui dando oportunidade Àqueles que gostam da música E àqueles que estão em casa assistindo o nosso trabalho Hoje aqui a presença dos irmãos Dias Que vai cantar bonito para vocês Que está acompanhando o Coração Sertanejo Bom dia, cumpade Bom dia, cumpade Bom dia para todos presentes aqui Então é uma alegria muito grande para nós Estar aqui participando Bom dia, cumpade Cumpade Aô, trem bom Coração Sertanejo, alegria Esse que joga mais longe Que o Espingaro Filobé Aqui é de dois canos, cumpade Aqui é de dois canos Aquele que joga longe, rapaz Eita doido Aqui, gente Nós estamos na roça Vocês não reparam não Que aqui está uma mosquiteira danada Mais gente Mais banana aqui Tocando os bicos Tinha já em começo também Em corpo também, né cumpade Enquanto isso Vocês vão aí curtindo aí A boa música Dos irmãos Dias Acompanhado pelo cumpade Soninho na sanfona Vamos lá Avisa pra mulherada que estou de novo na praça Tô de bateria nova Sem ferrugem, sem ferrugem na carcaça Mulher bonita Dei um ajuste no câmbio, troquei o diferencial Tô um cinquenta Tô novo, pronto pra voar na pista Tô novo pronto pra voar na pista Queremos ser pilotado por uma mulher bonita Dei um ajuste no câmbio, troquei o diferencial Tô um cinquenta Sempre pilotado por uma mulher bonita Alô, cumpade Alô, cumpade Alô, cumpade De novo na praça Irmão Dias Acompanhado pelo cumpade Soninho Trouxe esse modão que faz parte do CD deles Uma festa que o povo gosta, né cumpade É isso aí, cumpade Zé do Queijo Aô, cumpade Aqui nós tá todo mundo farreando com muita alegria Cumpade Soninho Oi, mas que beleza Que carinho A você que está lá do outro lado da telinha Meu abraço, meu carinho, meu respeito Estar aqui no coração sertanejo É muito gratificante Muito obrigado, meu cumpade PC O carinho de Soninho do Acordeon A cada um de vocês Vamos lá então com mais moda Agora esse bate porteiro Quero oferecer pro Eduardo Que é muito amigo nosso É o churrasqueiro daqui Irmão Dias Acompanhado com o cumpade Soninho Vamos lá Bate porteira da beira da estrada Lá vai a boiada pro meu sertão Um boi pantaneiro na frente berrando Um pião tocando um berrante na mão Cuidado vaqueiro Cuidado vaqueiro aperte a espora Estalhe a pinhola na encruzilhada Pião que é pião Não deita com arreio Também não faz feio Comboide arribada Eu já fui vaqueiro E toquei boiada Na longa estrada Do meu sertão Às vezes eu paro Sempre imaginando Você sempre escutando Um grito de pião Vai, vai, boiada Vai na aguada Matar sua sede A lua clareia Lá no meu rancho À noite eu descanso Deitado na rede Parte porteira Na beira da estrada Lá vai a boiada Pro meu sertão Um boi pantaneiro Na frente berrando Um pião tocando Um berrante na mão Cuidado vaqueiro Aprete a espora Estalhe a pinhola Na encruzilhada Pião que é pião Não deita com arreio Também não faz feio Comboide arribada Eu já fui vaqueiro E toquei boiada Na longa estrada Do meu sertão Às vezes eu paro Sempre imaginando Você sempre escutando Um grito de pião Vai, vai, boiada Vai na aguada Matar sua sede A lua clareia Lá no meu rancho À noite eu descanso Deitado na rede Vai, vai, boiada Vai na aguada Matar sua sede A lua clareia Lá no meu rancho À noite eu descanso Deitado na rede Alô, compadre Alô, compadre Amanhã está muito alegre Aqui na Band Com a presença dos irmãozinhos Aqui no Recanto dos Pássaros Lembrando que dia 13 de março Vamos fazer aquele festão No Clube Caça e Pesca E Tororó E você é nosso convidado Não esqueça Leva sua família Leva seus amigos Larga de fazer almoço em casa E vai pra lá Compre o seu ingresso Antecipado Na Agro Rural Na Pisa e Companhia Da João Rave de Ávila Compre lá Evite atropelo De última hora E venha participar conosco Ai, tá doido Aguenta as pontas Por aí uns minutinhos Nós vamos no intervalo comercial Mas já já nós estamos de volta Até já Agro Rural Comércio de produtos agropecuários Rações, ferramentas Adubos Utilidades domésticas E medicamentos Agro Rural Avenida Getúlio Vargas 4734 Bairro Santo Inácio Seja bem-vindo a Pisa e Companhia Aqui garantimos o menor preço E entregamos em toda a região Piso 45 por 45 extra A partir de 10,98 o metro Com 5 anos de garantia Churrasqueira Souza O menor preço é na Pisa e Companhia Avenida Floriano Peixoto 3570 João Naves de Ávila 3883 Sejismundo Pereira 1824 Pisa e Companhia Da Floriano Peixoto 3570 Passa aqui Vem pra cá Agora em Uberlândia Você tem mais uma opção em gastronomia Conheça o mais novo restaurante Com os mais solicitados pratos da comida típica mineira e goiana Restaurante Terra Branca Vem almoçar na fazenda Acompanhado, é claro, com a boa música sertaneja ao vivo Bora almoçar no restaurante Terra Branca? Vida boa Então venha Restaurante Terra Branca Estrada Terra Branca Abaixo do Anel Viário Leste No fundo do bairro Ipanema Ah, já estamos atendendo aos domingos e feriados Vida boa Atenção caminhoneiros A Dispeças em Uberlândia Está com promoção de peças para câmbio e diferencial da marca Simpau Rex Resolva o problema do seu veículo pesado Com peças originais Simpau Rex Gastando menos A Dispeças espera você para um cafezinho Aguardamos a sua visita Dispeças, a solução dos caminhoneiros Santo Trigo Panificadora e Delicatesa em Pães, doces, tortas, salgados e quitandas caseiras Tudo com matéria-prima de primeira Para garantir produtos de ótima qualidade Panificadora e Delicatesa em Santo Trigo Rua Elmiro Gonçalves Pinto 162 no Caseca É, cumpade Quer comprar, financiar ou trocar o seu veículo? Então venha para Sena Automóveis em Araguari É a mais completa garagem multimarcas da região Compra, vende, troca e faz consignação com o melhor preço Sena Automóveis, bem no centro de Araguari Quer comprar um carro novinho? Passe na Sena Automóveis em Araguari A simplicidade que faz a diferença Bom dia a você que acompanha o programa Coração Sertanejo Estamos aqui no Caspés, com muita honra estamos recebendo você aqui, PC Você que já esteve aqui há algum tempo, né? Já participou aqui de eventos aqui do Clube Caspés Quer dizer, a sociedade Uberlândia Estamos renovando o Clube Caspés Nossa meta é deixar esse clube aqui o melhor do Brasil Porque em área é o maior da América Latina É um clube que tenha esse verde maravilhoso Sociedade que não conhece o Clube Caspés Venha conhecer, estamos fazendo o convite Porque estamos renovando em várias áreas que ele oferece Que é o esporte, o lazer para as suas crianças Você que gosta de uma sauna Você que gosta de jogar um futebol De aeromodelismo, do kart, de atirar Todos esses esportes nós oferecemos aqui no Clube Caspés E vamos colocar tudo em atividade Como já colocamos alguns A diretoria está trabalhando para isso Agradeço muito, PC, você ter vindo aqui Relembrar o seu passado aí do churrasco Que você fazia aqui no Clube Caspés Convido a todos que curtem o seu programa Coração Sertanejo Para vir para o Clube Caspés Estamos de portas abertas para receber todos vocês Alô, família sertaneja Dia 13 de março no Clube de Caça e Pesca em Toloró Venha comemorar o nono aniversário do programa Coração Sertanejo Presença do Trio Alto Astral Irmãos Dias J.B. Luiz Juscelino Luiz Gustavo e Luiz Augusto Orlando Rezende Wilson Vitorino Grupo Cerelepe Lucas José Silva Neto em Matarazzo E os clássicos Roberto e Meirinho E Alain Aladim Peça 100% 13 de março no Caça e Pesca Espero vocês lá Aê Aê Vem lá Vem lá Vem lá Opa Seguro porcão Alô, compadre Alô, comadre Estamos de volta do comercial Você está na Band No Coração Sertanejo Esse espaço maravilhoso Onde você acompanha todo domingo 8 da manhã aqui na Band O que há de melhor na música Raiz Sertaneja E nós queremos dedicar para você Que está aí já na Lida da Roça Você que está na sua respectiva cidade A Band está chegando em 103 No Triângulo Mineiro Alto Paranaíba E Noroeste de Minas Gerais E se você quiser participar dele É só ligar para nós O telefone aparece aí A todo momento Para você anotar E entrar em contato Com a nossa produção Aô, tá doido Música boa No programa de hoje Falando em moda boa Sabe quem estará com nós No dia 13 de março? Eles Roberto e Meirinho Clássicos da moda sertaneja Vamos lá Mata a saudade desse povo Comprar Música Música Amém. 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 a insistir, e eu não durmo sem falar contigo, só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo, e os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo, e ao dormir, sozinha esse pé em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense nós, da impressão irá sentir o meu calor, vá, agora já que eu vi posso sonhar, sentir as suas mãos a me afogar, vivendo a paz desse amor Como pode, nós seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim, e agora tão distante e sem amor Vá dormir, e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito, e pra sempre desfrutando desse amor, e ao dormir, sozinha esse pé em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense nós, da impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já que eu vi posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor Alain e Aladim Eu quero desejar pra você muita paz, saúde, felicidade, que você tenha uma linda semana pela frente Mas domingo que vem, Deus vai querer, nós vamos estar aqui de volta com mais um programaço pra você Oito da manhã, aqui na Band, e eu espero você Tchau gente, até uma boa semana, e Deus abençoe a todos, tchau Programa Coração Sertanejo Oferecimento Agro Rural, de tudo para a sua fazenda Santo Trigo, panificadora e delicatessen Restaurante Terra Branca Vem almoçar na fazenda Piso e Companhia, direto da fábrica pra você Tchau